Santo, Santo, Santo É o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jeová Jirei, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom Santo, Santo, é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo É o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus provedor, ele está aqui Jesus é a paz, ele é Deus e Deus Jesus provedor, ele está aqui Jesus é a paz, ele é Deus e Deus Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo Jesus é o Senhor, nos exércitos, ele é Santo